E aqui fazem vinho? Sim. E como é o procedimento para fazer o vinho? Antiguamente íamos a buscar o vinho, a gente ia ajudar com os caldeiros, ou com uma cesta, cortavam os gachos e deitavam para o carro. E o trazíamos aqui, aí estavam para umas cubas grandes, ali pisava a gente. Mas agora já não, agora não é assim. Agora a gente vai vindo em mar, se deitam em sacos mesmo, e logo se trazem a, como se chama esta, a adega, e ali há isto, como se chama Manolo? Ah, a gareta, se deitam para a gareta, mas temos um rodillo eléctrico que se deita, se deita o saco, se vacia o saco para a torba e deita o gacho, o deita para trás, e os gachos entram para dentro. E ali já fica tudo triturado. E se tem três ou quatro dias para que o vinho se faça agarrar o corpo, seja mais grande. E logo já despois, se tira o vinho, se deita em cubas e se deixa que se repose. Quando já se repose, se prasega, se tira de limpo para outro sitio e ali já fica todo ano até que se bebe. E o que tem dentro cada bago de uva? É um pipo. É um pipo. É diferente da cerveja? Exatamente. São mais pequenitos, mas, bom, são pipos também. Entendi. Tá ragualdade. E os, um viinho que é guardado? Como chama? Outra vez, pensou este? É. O viinho se guarda em estúpera, em bodegas. Que não podem estar fazendo uma tributária? Numas cuvas. A cubas? Nos temos cubas de aluminio, que nos temos de madega tamén, que nos agarramos todos os anos. no ano passado agarramos cento e mil oitocentos litros se não se pode trabalhar com entrevistas do povo como se pode trabalhar ela? como ela chama? uma pessoa que bebe muito um borracho e aqui havia moinhos antigamente? sim em fitoio havia um moinho e aqui antigamente, muitos anos já faz muitos anos havia um moinho também para baixo fora do povo a dois quilômetros ou assim havia mas logo tiraram então onde se moía antes era em mitoio em fitoioio e como é que funcionava? conectávamos o trigo ou o centello para um recipiente daí e ia por a torba ia tirando a cáscara para um lado e a farinha para o outro mas isso já faz muito rango e como pagavam o moinho? como não havia dinheiro o único que se pagava era que se levávamos por exemplo vamos dar por um caso 50 quilos e como chamavam isso? tinha uma palavra pois o único de região temos que dar vamos dar por um exemplo que ao invés de pagar a dinheiro que se pagava com farinha era o único para o outro em algum lugar chamavam a maquia? no te ouviu para adeira ou não querra? não tenho pan tá bom e aquilo que utilizavam para... un teazo para servir agora já não, agora já nos faz falta e já havia farinha fininha e antes não, vinha com farelo e havia que tirar nada o farelo é o...? a cascara do... o que se separa? do... do... o mais gordinho sim tá e... como se fazia o pão? pois o pão se fazia tinhão a melhor tinhão uma artesa grande profunda ele estava olhada a melhor uma feneira que era... deitavam para uma... essa de madeira e então ali deitavam... uma feneira falou uma feneira e a melhor deitavam a farinha da metade para lá e aqui faziam... deitavam a água e aí deitavam o sal e logo deitavam a levadura e então já amassavam e depois que já estava amassada a passavam por o torno por um torno e naquele torno logo já faziam o pão e logo tinham mantas para que... para que se engeldasse maneras para que ficasse bem o pão e depois já o agarravam e metiam no forno e já saía o pão pronto e assim era como faziam antes e a parte de fora do pão que é mais dura como chamam? como a parte mais dura? é... o pão tem... ah é assim... quando fazem os corroscos quer dizer... é... e... e... e aí traia a corteza e o de dentro? é a miga é a miga pronto e aí e aí e aí